Foi assim, pequenininha, que ela começou a mostrar seu talento no skate. Meu nome é Raíssa Leal e eu tenho 7 anos. Hoje, com 16 anos, já tem duas medalhas olímpicas consecutivas. Marca nunca alcançada por um atleta tão jovem. Bronze em Paris 2024, Raíssa Leal já fez história no esporte. Para mim, na verdade, não cai a ficha de tão nova conseguir esse feito. Porque não é todo mundo que com 16 anos tem duas olimpíadas. Então, para mim, é algo muito, muito especial. É algo que eu estou tentando assimilar tudo certo. Porque tem muita coisa na minha cabeça, tanto de medalha quanto todo mundo da minha família. Todas as coisas que eu consegui fazer. O quão grande isso foi. Então, eu fico muito feliz por esse feito. Eu me sinto muito grata por todo o apoio que eu recebi. Raíssa esteve na Casa Brasil, no Parque de Lavillette, zona norte da capital francesa, na noite dessa segunda-feira. Ela recebeu carinho de fãs e conversou com a imprensa. Bolsista do Bolsa Atleta, na categoria pódio, a mais alta, fez questão de ressaltar que a vitória tem a digital do programa. É algo que ajuda muito quem não tem. O skate, hoje em dia, virou algo que é muito caro. Ajuda bastante mesmo a gente que não tem patrocínio. Comprar um skate que ajuda no desempenho, nos campeonatos. E no início, assim, me ajudou bastante mesmo. Com sua habilidade e carisma, a brasileira tem inspirado novas gerações. É o caso da Cecília, de seis anos, que mora no Rio de Janeiro e está na capital francesa acompanhando os Jogos Olímpicos com a família. Nessa pequena pista de skate, montada na Casa Brasil, ela já demonstrou que, assim como a fadinha, é corajosa e leva jeito. E o que você achou de andar naquela rampa? Como é que foi? Foi muito legal. O Cauê estava até soltando minha mão. Você não ficou com medo de cair? Não, não. Eu já andei alguma vez. Vou virar fadinha. O Cauê, que mora em São Paulo e nunca tinha saído do Brasil, venceu um campeonato de skate e ganhou de presente uma viagem para acompanhar as Olimpíadas de Paris. Com 16 anos, mesma idade da Raíssa, também sonha em um dia subir no pódio. Acabou acontecendo que a gente veio para esse lugar maravilhoso, né? Cheio da nossa cultura e eu estou achando isso aqui, cara, incrível. Estou amando isso aqui. O governo federal tem incentivado a prática do esporte por meio do programa Skate por Lazer. A iniciativa, lançada no ano passado, é voltada para pessoas a partir de 6 anos de idade e tem o objetivo de promover, além da recriação, saúde e inclusão social. Também quer aumentar a participação das mulheres, já que pelo menos 50% das vagas são destinadas a elas. O objetivo do programa Skate por Lazer é efetivamente buscar a democratização do acesso dessa prática desportiva como uma política de lazer, de inclusão social, de interação entre as pessoas e também de fomento para o alto rendimento. Hoje o Skate desponta, dentre as modalidades esportivas brasileiras, no alto rendimento como uma de maior excelência. O programa vai implementar núcleos para atividades esportivas e de lazer por meio de uma parceria entre o Ministério do Esporte, governos estaduais, municipais e organizações da sociedade civil. Cada unidade pode atender até 64 pessoas de diferentes idades, com cinco propostas selecionadas, uma para cada região do Brasil. Os núcleos são financiados por editais públicos ou emendas parlamentares, que vão custear itens como materiais esportivos e uniformes. Cada núcleo vai receber cerca de 185 mil reais, com um investimento total de 2 milhões e 700 mil reais. Essas atletas que hoje estão no alto rendimento começaram em uma pequena quadra praticando por conta própria e nós estamos querendo fomentar com esse projeto uma prática mais qualificada. E com certeza isso vai desaguar futuramente no alto rendimento, nós não temos dúvida disso. E nessa área aí do Skate, qual que é o maior sonho aí da sua vida? Cara, vivenciar o que eu estou vendo aqui. Se Deus quiser, essas Olimpíadas eu estou assistindo, mas a próxima eu vou estar participando. Então é um sonho para mim participar das Olimpíadas, é representar o Brasil. E é isso, esse é o maior sonho na carreira, né? Eu acho que de toda atleta que leva isso a sério.